Música Uma das caminhonetes mais queridas do Brasil A picape Willis, que depois passou a se chamar F-75 Vive ainda hoje no coração de muitos brasileiros Desbravando o Brasil, sobretudo a região interior de São Paulo e do Paraná Onde ainda é possível ver muitas ainda em atividade É sobre essa fantástica brasileira que vamos falar no vídeo de hoje Fiquem com a gente Música A história da querida caminhonete brasileira começa em 1952 Nesse ano A americana Willis abre a Willis Overland do Brasil Para montar o jipe no país O jipe já era nessa época um veículo icônico Feito com objetivos militares para abastecer as tropas na Segunda Guerra Nos anos seguintes À medida que vai nacionalizando componentes A Willis começou a lançar novos modelos A Rural vem nessa leva Com o nome tropicalizado de sua versão americana chamada Jeep Station Wagon Em 1960 A filial brasileira da Willis lançou uma reestilização da Rural Desenhada pelo americano Brooke Stevens Aproveitando o mesmo desenho básico Lançou a picape Jeep Que combinava o chassi do Jeep e picape americano Com uma carroceria exclusiva para o Brasil O motor era um 2.6 de 6 cilindros e 90 cavalos Com uma opção A tração traseira ou 4x4 A primeira disponível em uma picape brasileira A picape seguiu as atualizações do utilitário Rural E, nos anos seguintes Ganhou itens como o sistema elétrico de 12 volts Suspensão dianteira independente na versão 4x2 E um câmbio manual de 4 marchas A primeira mudança na motorização veio em 1968 Com a opção do motor 3.0 de 6 cilindros e 132 cavalos Empregado no luxuoso sedã Itamaraty Em 1970 A picape ganhou o nome pelo qual é mais lembrada hoje Ford F-75 Claro, reflexo da aquisição pela Ford Três anos antes Da Willis Overland do Brasil Sem mudanças na carroceria Que permaneceu inalterada até o fim da produção A picape passou a trazer apenas o nome Ford No lugar de Jeep estampado na tampa da caçamba Junto do Jeep CJ5 e da Rural A picape passou a sair de fábrica em 1975 Com um novo motor 2.3 de 4 cilindros Que desenvolvia 91 cavalos e era empregado também no Ford Maverick Esta foi a última grande novidade do modelo Que deixou de ser produzido em 1982 e foi um dos últimos veículos de origem Jeep fabricados no Brasil Até o lançamento do Renegade Em 2015 O lançamento da picape Jeep despertou o interesse dos militares brasileiros Interessados em substituir os Dodge WC usados desde a Segunda Guerra Com chassi reforçado e modificações mecânicas e na carroceria A picape ganhou o nome oficial de caminhoneta militar Jeep Willys 3-4-Stone Que posteriormente passaria a ser caminhoneta militar 3-4-Stone 4x4 Ford F-85 E foi usado como veículo de carga e ambulância Além de algumas unidades terem sido adaptadas para levar metralhadoras ou até lança-foguetes Curiosidade A picape foi o primeiro veículo militar exportado pelo Brasil Nada menos que 150 unidades do modelo foram entregues ao Exército Português para uso nas colônias Atualmente As picapes F-75 são muito utilizadas para serem atualizadas Se tornando verdadeiras preciosidades Modernas para uso nas cidades Pedimos aos amigos que puderem contribuir para a manutenção do canal Que não foi monetizado Para doar qualquer valor no Pix da descrição 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 Obrigado.